Música Carangueijo não é peixe, carangueijo peixe é, carangueijo só é peixe na enchente da maré, ora palma palma palma, ora pé pé pé, ora rosa rosa, rosa, carangueijo peixe é, rosa, 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 carangueijo peixe, ées, palma palma palma, pé pé pé, roda rosa, rosa, carangueijo peixe é, palma 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 Roda, 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 caranguejo, peixe, ai!